Opa, vamos nessa! Neste templo do futebol mundial, imagens ao vivo em Liverpool, no Enfio. Eu sou o Guga Vilani e aqui na cabine comigo, Caio Ribeiro. Hoje vamos levar pra você todos os lances, jogadas desse grande jogo. E que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba. Uma grande partida. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Intercepta o passe na hora H. Queita. Dá pra partir da lateral. E é pra passar na frente. Mané. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Vamos pro jogo e o Liverpool tá na frente. Firmino com a bola. Impedimento. Ele tentou se livrar da zaga, queimou a largada. O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada. Ele atrasava a passada. Phil Foden. Ele desce pro ataque na moral. Olha o Stelling. É escanteio. Eles se movimentam pra área. Saiu o escanteio. Tira de soco o escanteio. Boa interceptação do goleiro. Opa! Quase se desequilibrou. Ele se recupera. Fica de pé. Fica de pé. Bola roubada pelo Fabinho. Sem falta. Bobeou. Eles retomam. Harry Kane já partia. A defesa apareceu. Vinaldo enfiou. Boa bola. O ataque era promissor, mas não deu em nada. Ele abre a jogada. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Falta clara por ali. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte ele vai acabar tomando o cartão. Dê opção no miolo. Bloqueia bem o chute. Escanteio. Pressão pra empatar. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. O escanteio veio alto. O goleiro sai de soco. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Tira. Sem falta. Lateral livre pra avançar. Escanteio. Chance pra deixar o jogo ainda mais tranquilo. Vai todo mundo pra área. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Henderson. Bola pro Keita. Chegou pro gol. Gol! Pra aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Harry Kane vai ganhando o campo. O Liverpool retoma. Sai com a bola dominada. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. Firmino. Stones. Toca pelo lado. Erro da defesa. Tá dando espaço. Atenção. Bola cruzada. Pra trás. Defende o goleiro. Fica com ela. Intercepta e mata o ataque. Kane. Kane. Eles ficam com a bola. Firmino com a bola. Toma. Na boa. Só a bola. Harry Kane. 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 Desarmado no lance. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Henderson. Desarma. Mata o ataque. O Liverpool não está conseguindo ficar com a bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Para fazer o gol. Bom desarme na hora certa. Afasta o perigo. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Mount. A bola volta para eles. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. 2 a 0. Caiu o artilheiro. Harry Kane não está fazendo um grande jogo até aqui. Vilani, em qualquer situação, esses números já seriam ruins. Mas ficam ainda piores com o time perdendo. Está passando em branco. Não está criando perigo para o goleiro. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Faz o desarme. Robertson. E a bola saiu pela linha lateral. O árbitro viu e deu. Falta. Rice. Kane. Marcação esperta, ligada. Corta o passe. Giordini, o final do. Ótima enfiada de bola. O ataque parecia bom. Vacilou, perdeu. Rapaz, atenção. O goleiro erra ou vem perigo. 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 Stones. Walker. Henderson. Toca bem acertando tudo hoje. Pode levantar da área. Bola para o game. Divide na própria área. Olha a chance do contra-ataque. Vinaldo. Gol. Da velocidade. Rápido, rápido, rapidíssimo, Caio. Jogada muito bem armada, Vilani. Pegou a zaga fora de posição. E aí é caixa. Teve a chance. O Liverpool faz outro. Vantagem mais do que confortável. Fácil, fácil, Caio. Estão com muita confiança. Sobrando em campo. Toca pelo lado. Dali pode bater na área. Bom corte. Leu bem o lance. O passe não foi legal. A defesa antecipa. Passe errado. Sai pela linha lateral. É arremesso. Kane. Mount. Impedimento. Não estava em condição legal. Fabinho. Henderson. Van Dijk. Jorginho Vinaldo. Fabinho. Mané. O Liverpool desce para o ataque. Para na marcação na hora. H, Caio. Forte. Boa chance para o gol. Que golaço. De cavadinha. Joga a luva. Goleirão. Número 5. Jorginho Vinaldo. Vinaldo. Manda barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás açucarado. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. Bola aberta. Bola aberta. Está no Sterling. Desarme preciso na área. Recupera. Usa o corpo. Não dá nada de graça. Faz a proteção. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Vai de cavadinha. Passa que passa. Zunindo de cavadinha. Sobre o gol, Caio. Vilani, mas essa ele deu o azar. Um pouquinho menos de força na conclusão e ele podia partir para o abraço. A condição não era boa. Impedimento marcado. Vinaldo. Boa interceptação do Fabinho. Esperto no lance. Vinaldo. Está passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. Henderson. Por cima. Manda para o Firmino. Defendeu o goleiro. Essa aí não passa. Não está bem hoje, mas agora não comprometeu também. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Tem pressão. Novo escanteio. Robertson. Manda para a área. Manda direto para fora, para livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Rice. Mount. Harry Kane. Fabinho. Toma. Sem falta. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Mané recebe. Milagre. O que é isso? Ele se estica a todos em vergadura para salvar o time. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Jorginho. Vinaldo. Henderson. Firmino com a bola. Aposta e volta para eles. Vinaldo. A placa indica mais dois minutos. que bola enfiada. Coloca o Vinaldo para correr. Fim de jogo para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Vinaldo. 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 Vinaldo.